Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Raco, raco, raco Brasil! Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz de boa, de silica, e me taco, taco Saco, taco, taco Capo, capo Capo, capo Capo, capo Capo, capo Capo, capo Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Davi, vim me faz de boa, de silica, e me taco Capo, capo Capo, capo Capo, capo Capo, capo Posso nas treta, nas treta, na treta, na treta Corpo, se lutar, Capo, capo 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 Amém.